Pessoal, boa tarde a todos. Vou passar aqui as recomendações da carteira gráfica semanal. Primeiro ativo, Pão de Açúcar, PKR 4. Entrada no papel em 83,81, com alvo em 92,90. Stop, 79,99. Próximo ativo, Sanepar. Entrada no papel em 5,461, com alvo em 59,60. Stop, 5,289. Outro ativo, CVC. Entrada no papel em 58,56, com alvo em 63,80. Stop em 56,28. Penúltimo ativo, Bradesco. Entrada no papel em 37,31, com alvo em 41, stop em 36,14. E o último ativo, Grandene. Empresa bem descontada. Uma queda de mais de 30% no ano e agora tentando reverter tendência. Então, entrada no papel em 80,01. Com alvo em 8,82. Alvo inicial. Stop em 7,69. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o histórico da nossa carteira semanal. A gente aí no ano. Um retorno aí de 40% desde o período aí de 2017. Verso 34 aí do Ibov. Bom, a minha parte aí era isso. Se você aí gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe. Eventuais dúvidas, estou na sala de análise, cujo link vou deixar aqui na descrição. Valeu, um ótimo dia e uma ótima semana a todos. Tchau, tchau, tchau.